Se você gosta de ter dinheiro caindo na sua conta todos os meses, os fundos imobiliários são a sua outra metade da laranja. E esses três FIIs que eu vou citar no vídeo de hoje, faça chuva ou faça sol, eles vêm pagando rendimentos todos os meses. Imagina que beleza ter renda passiva caindo na conta? Isso é ótimo. E para montar uma carteira de fundos imobiliários, a gente precisa procurar ativos sólidos, pois se o nosso foco é renda, a gente não quer ficar sem rendimentos e por isso precisamos de ativos que possuem uma boa gestão, uma excelente diversificação, um portfólio de qualidade e ativos que vêm pagando bons rendimentos ao longo do tempo. E no vídeo de hoje eu vou te citar três fundos imobiliários que apresentam todas essas qualidades e além disso não queremos pagar caro. E eu vou te mostrar o preço teto desses três ativos, iniciando por um fundo imobiliário de altíssima qualidade, um fundo imobiliário de um dos setores que eu mais gosto, o setor logístico. E o HGLG11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo, segmento logístico, industrial, galpões. A sua taxa de administração é de 0,6 ao ano, hoje ele possui 343.533 cotistas e o seu último rendimento foi de R$1,10 por cota. O HGLG11 é negociado na Bolsa de Valores há mais de 10 anos, ou seja, é um ativo que tem um histórico, um histórico de resultados sóvidos. E não é à toa que ele possui um bom portfólio, na verdade um portfólio excelente, possui uma excelente diversificação geográfica. E não é à toa que nos seus imóveis, 11 deles estão em São Paulo, 3 imóveis em Minas Gerais, 2 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Santa Catarina. Uma excelente diversificação geográfica e desse total de 19 imóveis, acredite se quiser, ele possui 77 inquilinos. E o seu maior inquilino hoje representa 21,7 da sua receita total, que é a Volkswagen Mercado Livre com 8,1, Eletrolux com 7,1 e a Ambev com 6,7 e depois temos outros com 56,2 e a maior parte do vencimento dos seus contratos é acima de 2026. Diversificação geográfica, diversificação de inquilinos, esses inquilinos são de setores diversificados e além disso a maior parte dos seus aluguéis vencendo acima de 2026 e isso nos dá uma boa tranquilidade. E o HGFG11 hoje se encontra com um yield de 10,36% e é importante lembrar que até o momento os dividendos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda e esse valor, esse yield de 10,36% é líquido que mamata ter renda todos os meses isenta de imposto de renda e hoje o HGFG11 está sendo negociado com um ágil. Se a gente olhar o seu PVP, preço sobre valor patrimonial, o ativo está mais caro do que ele vale no papel, um PVP de 1,04, ou seja, ele está 4% mais caro do que ele vale. E o HGFG11, por se tratar de um ativo sóbido, um dos fundos imobiliários mais sóbidos da nossa Bolsa de Valores, dificilmente a gente encontra ele abaixo do seu valor patrimonial e esse valor patrimonial no momento atual por cota é de R$152,58. Por se tratar de um dos fundos imobiliários mais sóbidos da nossa Bolsa de Valores, dificilmente ele é negociado abaixo do seu valor patrimonial. Se você fosse olhar somente PVP, ele teria dado entrada em poucos momentos. Então você precisa identificar isso. Ativo sóbido, dificilmente é negociado abaixo do seu valor patrimonial e por isso eu vou te mostrar outras formas de você calcular o preço teto do ativo. E hoje ele possui uma excelente liquidez diária, R$5,4 milhões, você consegue comprar e vender tranquilamente, pois cerca de R$5,4 milhões sendo negociado todos os dias com certeza é muito dinheiro e além de pagar um belíssimo rendimento de R$10,36, a sua cota valorizou 8,66% nos últimos 12 meses. E ao longo do tempo, o HGFG11 vem conseguindo crescer os seus rendimentos. É um ativo que possui muito chão, um ativo com um grande histórico e esse histórico, se a gente analisar os últimos 5 anos, ele tem um dividend yield médio de 7,27%. Notem que lá em 2018 ele pagava abaixo de R$1,00 por cota e os seus últimos 4 rendimentos foram de R$1,10 por cota. E agora vamos calcular o preço teto do ativo, uma estratégia que eu utilizo em fundos imobiliários de tijolos. Nos fundos imobiliários de papel, a gente utiliza o preço teto em função do yield estimado. Já em fundos de tijolos, eu gosto de utilizar o preço teto pelo prêmio de risco. E no que se trata esse prêmio de risco? É um retorno adicional que a gente considera acima do ativo livre de risco. E em grande parte, os investidores utilizam os títulos públicos, que são ativos de menor risco e vamos imaginar que tem um título público entregando 6%. Para você investir em renda variável, você precisa de um retorno adicional por correr um risco de investir em renda variável. E esse prêmio de risco vai variar de ativo para ativo. Se é um ativo de maior qualidade, a gente exige um prêmio de risco um pouco menor. Se é um ativo de maior risco, consequentemente, a gente irá exigir um prêmio de risco maior, que é o risco de investir em renda variável. Vamos pegar aqui primeiramente o título do tesouro de longo prazo. Eu gosto de utilizar a NTNB, tesouro IPCA de longo prazo. Como o tesouro está entregando IPCA, em tese estaremos protegidos da infração. Nos fundos imobiliários de tijolos, esperamos que os imóveis sejam corrigidos pela inflação ao longo do tempo. Lançamos aqui o código do ativo, HGFG11. E aqui no dividendo, você pode utilizar a média dos últimos 5 anos, os dividendos dos últimos 12 meses, vai depender da sua estratégia. Eu coloquei R$13,20 e desconsiderei aqueles valores superiores que o HGFG11 pagou ao longo do tempo. Os seus últimos rendimentos foram de R$1,10 por cota, e eu considerei nos últimos 12 meses esses R$1,10 que ele vem pagando. E como o HGFG11 é um ativo sóbido, eu utilizo o prêmio de risco de 2%. Um prêmio por correr esse risco de investir em renda variável. E de acordo com essa estratégia, o preço teto do ativo é de R$169,23, uma margem de segurança de 6,1. Lembrando que isso é apenas uma fórmula, a estratégia do prêmio de risco para calcular o preço teto do ativo não significa recomendação de compra ou venda. Diferentemente do fundo de tijolo, HGFG11, esse próximo fundo imobiliário é um fundo imobiliário de papel. E a gente utiliza outra estratégia para calcular o preço teto do ativo. Esse segundo fundo imobiliário é o VRTA11, um fundo imobiliário do tipo papel. Segmento, títulos e valores imobiliários, a sua taxa de administração é 1% ao ano sobre o patrimônio líquido mínimo de R$25.000 mensais. Hoje ele tem R$119.712 cotistas e o seu valor patrimonial é de R$1,4 bilhão. Por se tratar de um fundo imobiliário do tipo papel, ele não possui imóveis físicos no seu portfólio. E sim, majoritariamente, ele tem CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Basicamente, são dívidas lastreadas em imóveis. E hoje a sua carteira é composta por 94,4% de CRI, 10,6% em cota de outros fundos imobiliários e 5% em caixa. O VRTA11 possui uma carteira muito diversificada de CRIs atualmente, são 73 CRIs no seu portfólio. Essa diversificação é importante para nos dar uma tranquilidade. E o VRTA11 também possui outros FIIs na sua carteira. E isso é uma dúvida muito comum. Como ele ganha dinheiro com outros fundos? Basicamente, se ele tem fundos na sua carteira, ele também recebe rendimentos mensais e ele repassa esses rendimentos aos seus cotistas. E também existe o ganho de capital. Como assim, bombeiro? Imagine que ele compre uma cota por 100 e venda por 110. Essa diferença de preço que ele ganhou, ele distribui aos seus cotistas. E essas são as duas formas de ganhar dinheiro com fundos imobiliários. E o VRTA11 vem fazendo isso muito bem. Hoje o ativo possui um dividend yield de 13,82%. Está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, 0,98%. Ou seja, ele está mais barato do que ele vale no papel. Hoje você estaria levando todo o patrimônio do VRTA por 98% do que ele vale. Um desconto de 2% frente ao seu patrimônio. Ele também possui uma boa liquidez diária de 2 milhões de reais. E nos últimos 12 meses, uma valorização de 2,04%. É importante que a gente analise o seu histórico. E não somente o dividend yield atual, que é de 13,82%. Se a gente pegar a média dos últimos 5 anos, notem que ela está acima de 2 dígitos. Pois o seu yield médio dos últimos 5 anos é de 10,4%. Uma excelente média de dividendos nos últimos 5 anos. O ativo vem entregando uma boa remuneração aos seus acionistas. E agora vamos para o cálculo do preço teto do ativo. Diferentemente do HGFG11, vamos calcular o preço teto em função dos seus rendimentos. Pois se trata de um fundo imobiliário de papel. Vamos lançar o código do ativo VRTA11. Como é um fundo de papel, não utilizamos o preço teto pelo prêmio de risco. E sim o preço teto pelos seus rendimentos. E nos últimos 12 meses, ele pagou R$13,21. E diferentemente do prêmio de risco, aqui a gente utiliza o yield estimado. Que é o quanto você espera receber do ativo. No VRTA11, eu utilizo 12%. Ou seja, o meu yield estimado nele é de 12%. E de acordo com essa estratégia, chegamos ao preço teto do ativo de R$102,61. Uma margem de segurança de R$14,9. Eu tenho certeza que no mínimo, no mínimo, uma vez na sua vida você foi a um shopping. E você sabia que é possível você ter parte de um shopping, uma pequena parte, e receber aluguéis todos os meses? Sim, isso é possível. E quem não gosta de passear no shopping, levar a cremosa, o cremoso, para tomar um sorvetinho? E melhor ainda, você ter cotas de fundos imobiliários de shopping e receber aluguéis todos os meses? Desse, que é um setor muito amado pelos brasileiros. E o Mal11 é um fundo imobiliário de tijolos, segmento shopping, varejo. Sua taxa de administração é de 0,5 ao ano. Atualmente, ele possui 111.216 cotistas. E o seu valor patrimonial é de 1,1 bilhão. E ele não só possui um shopping na sua carteira. Ele tem diversos shoppings espalhados pelo Brasil. Ou seja, uma boa diversificação geográfica. Se a gente pegar a sua lista de imóveis, 3 deles estão no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo, 1 em Pernambuco, 1 em Alagoas e 1 na Bahia. E você acha que shopping é só feito para gastar? Não. Também tem como a gente receber aluguéis. E o Mal11 tem pagado excelentes rendimentos nos últimos 12 meses. O seu dividend yield atual é de 8,54%. É importante lembrar que os dividendos de fundos imobiliários, até o momento, são isentos de imposto de renda. Hoje, o ativo está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, 0,9. Ou seja, um desconto de 10% frente ao seu valor patrimonial. Hoje, você estaria levando todos os shoppings do Mal11 por 90% do que ele vale. Ele possui uma boa liquidez diária de 1,4 milhões. O investidor consegue comprar e vender tranquilamente. E ele apresentou uma valorização nos últimos 12 meses de 17,16%. E quando a gente olha o histórico de dividendos dos fundos imobiliários, não podemos esquecer que durante 2020, por um longo período de tempo, os shoppings ficaram fechados. E, consequentemente, esses rendimentos diminuíram e até mesmo alguns fundos imobiliários até deixaram de pagar. O que não foi o caso do Mal11. Os seus rendimentos caíram de forma brusca. Lá no início de 2020, ele chegou a pagar menos de 20 centavos por cota. E esses rendimentos vêm se recuperando ao longo do tempo. E a média do seu dividend yield dos últimos 5 anos é de 6,87%. E como se trata de um fundo imobiliário de tijolo, vamos utilizar a mesma estratégia que a gente utilizou no HGG11 para calcular o preço teto do ativo. Lançamos o código do ativo, Mal11, os dividendos que ele pagou nos últimos 12 meses, que foi de R$9,22. E como se trata de um ativo de baixo risco, vamos lançar o prêmio de risco de 2%. E, de acordo com ele, chegamos ao preço teto do ativo de R$118,21, uma margem de segurança de 8,86%, um deságio de R$9,63 em relação ao preço teto. E você, possui fundos imobiliários na sua carteira? Já conhecia esses 3 ativos que eu citei no vídeo de hoje? Ativos sóvidos, que possuem uma boa gestão, vêm remunerando muito bem os seus acionistas, e setores diferentes, uma boa diversificação, fundo logístico, fundo de papel, fundo de shopping. E deixa nos comentários se você possui algum desses 3 ativos na sua carteira. E não se esqueça que esse vídeo é apenas educativo e informativo, não se trata de recomendação de compra ou venda. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho da notificação. Um abraço a todos e bons investimentos!